E aí galera da Yes Team, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Simas e eu tô aqui pra comemorar com vocês os 6 anos da revista. Nessa nova edição, além de capa, entrevista e um pôster comigo e com a Taylor Swift, tem várias novidades. A revista tá de cara nova e cheia de links pra vocês curtirem na internet. Eu espero que vocês gostem, um beijão pras leitoras e pras minhas Rodriguetes. Valeu!